Música 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 Bom pessoal, a gente continua com o Manche, Vila Mix está bombado, mas tem sempre esse talento maravilhoso do Luan Santana para estar presente, trazendo os seus sucessos. Me conta como é estar de volta à Fortaleza mais uma vez e sempre trazendo a sua música que emociona a todos nós. Sempre, cara. É bom demais estar aqui em Fortaleza, reencontrar os meus fãs, os meus fã-clubes que a gente tem aqui. É uma cidade muito feliz, que gosta muito de festa, de música e eu vi nada melhor do que vim ao Vila Mix para curtir tudo isso. Fala um pouco desse teu último trabalho que está aí repercutindo de forma brilhante. Pô, cara, a gente acabou de lançar um videoclipe novo, né? Ontem, a gente lançou ontem. Está indo muito bem, graças a Deus. E acho que a onda agora é realmente essa, você lançar singles, lançar videoclipes. Carceiros. É, e novidades a todo tempo, a todo momento para a galera. Música Se quer mesmo saber, vou te contar, mas pensando melhor chegar mais perto que eu vou te mostrar. Te juro pela luz, da lua cheia, que vai valer a pena e é uma pena você não topar. Seu beijo causou, perdão de memória e outras coisas mais que eu já nem lembro agora. E nem quero lembrar E assim que a sua roupa encostar no chão Eu dou check-out desse mundo e check-in o seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de adão Quando fui fazer você, fez do filé mignon Se quer mesmo saber, vou te contar, mas pensando melhor chegar mais perto que eu vou te mostrar. Te juro pela luz, da lua cheia, que vai valer a pena e é uma pena você não topar. Seu beijo causou, perdão de memória e outras coisas mais que eu já nem lembro agora. E nem quero lembrar E assim que a sua roupa encostar no chão Eu dou check-out desse mundo e check-in o seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de adão Quando fui fazer você, fez do filé mignon E assim que a sua roupa encostar no chão Eu dou um check-out desse mundo e check-in o seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de adão Quando fui fazer você, fez do filé mignon Tá preparando um DVD? Vai rolar? Estamos num projeto, estamos pensando num projeto bem legal Tomara que dê certo Se der certo vai ser incrível Bom demais, olha O que você preparou pra deixar essa galera aqui emocionada agora? Pô cara, a gente preparou um repertório só de sucessos Por ser um festival, o show é um pouquinho mais reduzido Então só vamos fazer os sucessos hoje aqui em Fortaleza Tenho certeza que a galera vai adorar Sucesso, obrigado pelo carinho sempre Obrigado, obrigado a você, Aydar Tamo junto, galera Tamo junto, todo Um saado must Então tamo já 港nek, todo Um saado must Pô cara, comenta Pô cara, comenta Caralho Ka to Pô cara, comenta Dead Elias tw illy ti 比 ti parl Audi eu tô melhoraugmente tá recomento eu falo que ele chega eu tive delftone como me assina eu falo que o senhor adianta a luz QUENTAS qualifications E se você quiser eu te abrimei eu tô melhor preaching Eu tô aqui pra mim, eu tô aqui pra mim em você E eu tô aqui pra mim, eu tô aqui pra mim Eu vou te esperar agitar o que você quiser E se você quiser, eu sou o nome Joga a mão, solta a voz, velho O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. O Mundo é Mixi, festa linda que o Mundo é Mixi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto